Vaga! Buda! Tudo bom? Então, acompanha aí! Se inscreve aí! Os links na descrição são os primeiros, né? É isso aí! Os dois primeiros links! Não tem erro! É sucesso! Sucessou? Ui! Ui! Nossa, esse aqui tá... torto, né? Esses blocos aqui... Não é mão das mãos, né? É, não é bom, não! Ui! Mano, ok! Não pode ir no vermelho, Cris! É verdade! Você vai começar a falar a verdade? Você é um mentiroso! Você tem que falar mentira, pô! Não, eu tô falando a verdade, pô! Esse aqui não pode encostar no azul! Eu só falo a verdade! Apenas a verdade é nada mais do que a mentira! Uhum! Ele tá me dando um bait! Daqui a pouco ele vai e conta uma mentira mentirosa! Ó, esse aqui é o verde! Wide game, né? Pô, eu perdi no amarelo, velho! Esse aqui é no roxo mesmo! Qualquer roxo, Cris! Eu não tô vendo, eu não tô vendo! Eu não confio em você! Não, é roxo! Confia, pô! Olha lá, ó! Vou até olhar pra você ver, ó! Pra você tá certo, ó! Provar que tá certo! Pode ir no roxo! Sem medo! Só tem roxo! Caramba! O próximo também é roxo! Sem medo, hein, Cris! Ai! Consegui! É que vamos conseguir! Vamos conseguir! Prontinho, ó! Deu o pé aí no roxo! Isso aqui é o que, mano? É o que parece um difícil é urgentar! Esse aqui tem que fazer curva, mano! Ah, não, 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 não! Sério? Mentira! É sério, pô! Nossa, dava pra subir, mano! Graças a Deus! Nossa, eu... Mentira, você fez curva mesmo? Sim, eu fiz assim, quer ver? Deixa eu mostrar! Ó! Olha aí! Fiz assim, ó! Eu também! Olha lá! Ih! Ih! Sai cortar caminho isso aqui, mano! Ui! Olha lá, ó! Habilidade, mano! Eu não! Olha lá! Eu preciso da desabilidade! Desabilidade! Ó! Aí, ó! Mais simples é que eu caio, mano! Pois é! Não pode pisar no branco, pelo visto! É! Não pode pisar no branco! Mas eu já tinha ido, né? Sai daqui, mano! Olha aí! O que que fez? Quer ficar colado em mim? Dá espaço! Deixa eu respirar, pô! Respirar pra quê, mano? O que que precisa respirar nessa vida? Você quer... Você quer meter uma palhaça, vagabundo! Eu sei! Eu tô vendo! Eu tô... Eu tô vendo essas intenções! Ó! Esse aqui você pisa no invisível, tá? Não pisa no vermelho! Ok! Valeu! Não! Agora que esse Neo Gea cheitar, aí não cai mais! Que... Esse Neo Gea cheitar, mano? E lá! Fazendo cheat de novo, ó! Nooo! Nossa Senhora! Na cara dura, mano! Eu vou que aguentar, mano! Que que? Esse aqui é o contrário, mano! Esse aqui é só com pulo duplo, hein? Esse aqui também é o seu... A sua especialidade! Eu queria essa pista aí! Vai, vai! Tá querendo passar! Vai deixar eu sair desafobado! Então vai! Olha lá! A habilidade aqui, mano! Tem tanta coisa lá embaixo! Tô ficando até confuso! Esse aqui não pode pisar no... No vermelho! Tá... Tá tão bonzinho, né, gente? Sim, tô! Você é um cara tão bonzinho! Pô! Eu sou um amor em pessoa! É que a gente conhece que te compre, rapaz! Olha lá! Ai, que vagabundo! Já é maldade de pessoa, mano! Ó! Já é a pessoa... A pessoa mais ruim nesse mundo, cês não sabem! Ô! Discurso de maldade, mano! Faculdade... É o Cruello! Cruello! O Instituto Cruello de... Artes! Ó! Isso aqui, ó! Só pra pular reto assim, ó! Caraca! Caraca, mano! Me senti humilhado agora! Vamos aqui fazer o meu! Mas tem uma dificuldade! Ó! Tem coisa na vida que a gente tem que fazer com dificuldade! Não tem jeito! Não pode cortar caminho, né? Vai cair ainda na dificuldade, ó! Não podemos! Não podemos! Não podemos ter todas as habilidades necessárias do mundo pra fazer tudo, né? Só podemos ter noventa e nove vírgula nove por cento! Quer dizer... Algumas poucas pessoas! Eu deixo... Eu deixo essa habilidade pra UGA! Nooo! Nossa senhora! Eu me conforto! Cê tá aí me esperando, vagabundo? Vai embora! Eu quero ver isso aqui! Qual que cê vai escolher pra passar! Tá aí me agorando! Tá fazendo uma como pra mim aqui, ó! Ai, meu Deus! Ai, eu não vi que... Bom... Mais óbvio que cê ia escolher os do meio! Vamo pegar os do canto, então! Hum... Que mentira, mano! Cê usou o negócio lá que eu te ensinei, mano, de chitar! Eu uso o poder da mente! Acho que não, cara! Usou o cheat aí, mano! Chitando a cara dura! Eu não! Eu dei certeza que você usou! Eu não! Você consegue a primeira? Cê não... Cê não consegue pensar... Só nos hacks, né, mano? De forma estratégica! Ó aqui, ó! Eu não! Nem aprendi de jeito como é que cê usou! Cabeça saiu voando! Eu nem aprendi como é que cê usou esse hack direito! Nem quis aprender, mano! Claro! É isso que eu tinha honestidade, né, mano? É claro! Cris honestos! Jean é um desonesto! Mas é verdade? Olha lá, ó! Vai cair na honestidade, ó! Oi! Olha lá! Ah! Focabundo, mano! Tanto pulo ali, cê... Focabundo fica lá me olhando, velho! É claro! Tem que ficar gorando, mano! Mandando pra... Vai, cai! Vai! Vai, cai! Vai, cai! É assim! Já fica me desejando coisas ruins! Olha aí! Que é só que eu caio, mano! Olha lá! Olha lá! É só que eu entendi, hein! Como é que é! Que é bom ver se você vai entender tudo bem! Quero esperar pra eu pensar pra você, né? Não! Já passei, pô! Vamo ver! Vamo ver! Ó! Hã? Ó! Ó! Já fica lá! Ó! Vagabundo! Para! Para pra fazer eu rir, não! Ó! Ai, eu não posso rir, senão eu me desconcentro, caramba! Ó! 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 Já tá bem do Gritterlagos agora, velho! Não! Esse aí é barulho que eu tô fazendo com a boca, mano! Ih, ó lá! Ó! Faz barulho! Pum! Agora eu bate no chão! Não! Uh! 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 Esse aí é só no amarelo, né? É! Só no amarelo! Podia ser, né? Caraca! Esse é um... Nossa! Acho que se eu fosse... Se eu fosse ter uma pista dessa, ia ser a maestral do mundo, mano! O Gritter é só ter coisa pra zoar os outros, mano! Eita! Sumiu o negócio aqui na frente, mano! Ah! Nesse aqui eu não vou passar, meu braço é muito grande! Como é que eu vou passar? Nesse aqui, mano! Tá sumindo! Nossa senhora! É lego isso aqui, mano! Ai, não apareceu! Ai! Desapareceu! Ai! Ai! Nossa senhora! Quando desaparece, cai? Não sei, viu? Não sei, mas ele já caiu! Nesse aqui... Ai, eu fui direto! Que burro, mano! Que mal de... Ah! Esse aqui também some! Tinha um antes, pô! É, cai que sim, viu, Cris? Cai? Você fica muito tempo lá esperando? Aham! Nossa! Ai! Vai, Cris! Vai, vai! Vai logo! Ah, não, mano! Ele viu todos onde tava! Assim não vale! Não, mas... Ele não fica invisível! Ai! Ui! Ok! Escolhe um aí, gente! Ah! Pare de chitar! Vai logo, mano! Pare de chitar, velho! Ai, que desonesto! Não! Senhor! Você devia ter vergonha na cara de fazer isso, mano! Então vai! 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 Que desonesto! Olha aí, mano! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Esse não tem graça, velho! Vou te mostrar um segredo, ó! Eu não sei qual dos dois que é! Vai no meio, ó! Não sei qual dos dois que é, mas... Ah! Esse eu aceito! Esse é roubável! Ó! Esse eu não aceito! Estamos aqui, ó! Já diminui em... Ó! É 50 e 50! Ó! É um desses dois aqui também! Ó! Ah! Isso aí eu aceito! Porque aí é... Ó! Também, ó! É todo o cara que fez a pista! Eu não tô roubando, hein! Aí tá certo! Aí... 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 Agora não pode ficar roubando, mano! Isso é feio, mano! Que a gente descobre um jeito de roubar mais honesto, ele aceita! Agora não roubar descaradamente não, mano! Não, não, não! Mas isso aqui não é roubar! Isso aqui é a incompetência do cara! Agora ali... Ai! Meu Deus! Esse bagulho some! Que mentira! Isso aí é o quê? Hum... Aqui é a competência do King do Pulador! Nossa! Cabeça rolando! Nossa! A minha melou também! Deu ali a competência do cara, velho! Aí... Fez errado agora! Aonde você tá roubando? Ah! É tão invisível ali no último! É um problema do jogo! E aqui? Ah! Mas aqui lá também é um problema do jogo! Ah! O que aconteceu? Eu não encostei no vermelho, mano! Mano! Eu... Eu tava voltando! De ré! É isso mesmo? É a minha burrice? É isso? Eu já tinha passado! Eita! Eu não gostei, hein! Porra! O que aconteceu aqui, mano? Eu entrei direto e caí de cara com o vermelho ali? Ah! É que tá sumindo! O Jean ficou parado! O Jean ficou parado aqui! Vou esperar! Esse corpo aqui! Esse presunto! Sai daqui, presunto! Você tá morto! Vai embora! Desroubala! Me lembrar de fazer! Um dia eu vou ter a minha pista! Você vai ver, Jean! Eu vou fazer a minha pista! Eu vou fazer! A pista antes de Jean! O nome! Antes de Jean! Tudo que já é coisa, vai tudo sumir! Tá ligado? Você não poder ficar roubando aí! Olha onde ele já tá, vagabundo! Isso aqui, ó! Eita, mano! Isso aqui é tipo o chão de lava, mano, ó! Caralho! Olha o chão de lava aqui! Eita, mano! Que diabê isso aqui, velho! Ai! Ficou bem presinho! Ui! Não tô entendendo isso aqui, Cris! O que é onde você tá? Já passou por mim! Já tá lá fora! Vai lá! Passar no vermelho que acontece! Será? Eu tô no chão de lava aqui ainda! E isso aqui, mano! Salvei! Tem duas cores! Isso aqui, por exemplo! Não dá pra poder roubar, ó! Ah! Ela só some! É só some! Então vamos aqui! Ui! Ui! Mas tem muitas! Eu não tô entendendo isso, velho! Ué! Cai! Ué! É tudo assim! Tudo ver easy! Ok! E essa aqui? Só passar rápido! Aí você some! Ó! Sumiu, Dujan! Sumiu nada! Essa aqui é a das cruzinhas, ó! É! Beleza! De vez é demais aqui, ó! Explica aí, Gê! Ok! O vídeo só acaba quando o Cris chegar! Vai cair agora! Quer ver? Ó! Ó! Ó!